Passou um tempo, não entendia como a vida é Minhas dificuldades me deram forças para eu crescer Enquanto posso, contigo um gajo rir e também choro Eu comemoro, na graça de Deus por voz ouro Vou atrás do cash, vou atrás do Drier Tô aqui sozinho a pensar no Drier Deus me ajuda a realizar meu Drier Enquanto o mundo cai lá fora Enquanto escrevo a minha história Sento para ouvir conselhos Não vai responder Enquanto o mundo cai lá fora Enquanto escrevo a minha história Sento para ouvir conselhos Todos os dias eu tô na via A fazer a minha guita Mamá reza todos os dias Pra ver sempre o puto a brilha PT, eu sou o pedrício, o cão mamando Primeiramente agradecer a Deus Uma vez que sem ele nada seria possível Mostrar pelo apoio Enquanto está ver que o deles tenho recebido E agora eu posso me apresentar Lá tu é meu nome Lá tu é meu nome Eu sei bem que isso é a hora De mudar a minha história Com abraços e becinho Fui traído, mas não destruído Enquanto o mundo cai lá fora Enquanto o mundo cai lá fora Enquanto escrevo a minha história Sento para ouvir conselhos Facha parte большаться Calibar Com tu vida B A Amém.